Os homens apoiando O bagulho é louco Os homens apoiando o movimento O mijando também Morte o governador A cabeça do governador Os homens apoiando o movimento Olha o homenagem Ele é um homenagem do tempo Pra ter feito a mãe do Hulk me apontar Eu queria uma lágrima do tempo pra ter feito a mãe do Hulk me apontar Mas é que tem problema que a gente já junta duas coisas a pouco Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk Não dá pra ter feito a mãe do Hulk A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Vantaa toissa maanantaja aamuna. Koiranäyttelyssä Helsingissä viikonloppuna olleen oululaisnaisen silmään osuu epätavallisen näköinen kuvio korkealla kirkastuvalla aamutaivaalla. Taivas on pilvetön, näkyvyys hyvä. Mukana oleva kamera otetaan onneksi esille. Mitään ääntäilmiöstä ei kuulu. Naiset kuvaavat kohdetta useita kymmeniä sekuntajakuneissa katoaa horisontin taa. Helpoin ja ehkä sittenkin todennäköisin vaihtoehto on lentokone, onhan Helsinki-Vantaan kenttälähistöllä. Mutta olisiko sittenkin kyseessä korkealla ilmakehässä kitkan kuumentavana palava satelliitti tai kantoraketti, avaruusromu? Sen puolesta ainakin puhuu ilmiön pitkäkestoisuus. Toisaalta kuvio pysyy aika hyvin kasassa, irtoavia kappaleita ei näy. Myös värit pysyvät tasaisina. Onko kyseessä meteori tai peräti asteroidi, joka ohitti maapallon varsin läheltä korkealla ilmakehän yläpuolella? Mistään tällaisesta ei ole toisaalta raportoitu maailmalta. Sinne meni. Maalikon ei auta muu kuin luokitella se tuntemattomaksi lentäväksi esineeksi, tuttavallisemmin ufoksi. Kiitos. 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 E aí E aí Solid比 dari 18 Você sabe al Sigui o aster Você tem o�� Zang Você tem o og Creative O atario, eu só tenho Qual está ele que faz. Um abraço загlou É muito engraçado Gostei que� Sparkie O oi A CIDADE NO BRASIL 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 O que ela está! O que ela está! Ela está aparecendo! 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 O que é isso? O! O que é isso? Então, eu vou para lá. Então, não é mais. A gente está... A gente está... A gente está... Por que não a gente está... Que isso? A gente está aqui naquele avrago. A gente está em cima. A gente está em cima. A gente está em cima. O que é isso pode ser? O... Então... ... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.